Olá, papeleiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neão. Eu sou a Patrícia e hoje temos lançamento de box aqui no canal. Novo clube de assinatura no pedaço, Lalovers, olha só, já estou com a minha caixinha aqui. O meu plano é o Super, acima do meu tem o Mega e abaixo do meu tem outros dois planos também pra você já poder escolher sem sombra de dúvidas. A papelaria La Paper disponibilizou um cupom pra gente já assinar com 10 off. Olha só, hein, não vai perder. Mas, em homenagem ao Black Friday, ela também disponibilizou este cupom aqui que vai garantir frete grátis pras três primeiras pessoas que assinarem. Então, pausa o vídeo, corre lá garantir a sua assinatura. Caso você não consiga frete grátis, já aproveita o cupom de desconto. Mas olha só, corre porque é limitado. Essa edição aqui, ela é tema Lalovers. É como se fosse uma apresentação da própria loja. É como sempre fazem nas primeiras edições dos clubes de assinatura. E o próximo tema é Copa da Papelaria. Inclusive, vocês vão poder escolher entre três países. Brasil, Inglaterra e Paris. Eu já escolhi Inglaterra e já tô louca pra próxima edição também, mesmo antes de abrir essa daqui. Mas agora eu quero conferir com vocês se esse clube tá on e tá on de verdade. Se veio coisa boa, como que ele é. Adoro quando tem um clubinho novo, porque a gente descobre junto como que ele funciona, como que é o unboxing, se tem cheirinho, se não tem. Então vem comigo pra gente descobrir. Bora, Brasil! É, Brasil, já estamos aqui pra pegar as nossas primeiras impressões da caixa. Eu notei que a caixinha, não sei se ela é personalizada, ela veio um pouquinho amassada, ó, tá vendo? Talvez seja algo que a papelaria precise mudar. Mas ela veio lacradinha, tá bem pesada. E agora vamos pras nossas primeiras impressões desse unboxing. Lembrando que é um clube com valor bem acessível e com uma opção de quatro tamanhos. Então é bem bacana pra quem tá querendo um clube, mas precisa manter a economia. Bom, vamos ver então, ó. Rompi aqui a fita adesiva que tinha. Vamos abrir. E, e, e... Uma surpresa para uma pessoa especial. Ai, olha só! Olha essa primeira visão! Aqui eu tenho uma caixa bem bonitinha, bem fofa de craft. Saquinho com coisinhas. E vamos lá, né? Vamos já começar a conhecer aqui, porque eu ainda vou romper esse papel de seda ainda no take desse vídeo aqui. Bom, aqui a gente já tem esse porta... Como se fosse um porta... Acho que é um vazinho, né? Não é um porta-caneta, é um porta-vazinho mesmo, um porta-florzinha. E ele é de madeira da UAT. Ó, espalhe coisas boas. Deixa eu já abrir aqui pra vocês, assim vocês já começam vendo. Eu só tô fazendo essa parte do unboxing pra vocês verem como que é abrindo papel de seda, que nem a gente sempre faz aqui no canal. Olha só! Coloca a florzinha aqui, já fica super enfeitadinho. Temos aqui um saquinho que eu achei aquele saquinho de cheiro. É isso mesmo, ó. Veio super fechadinho aqui. Olha só! Veio bem cheiroso também. Aqui temos borrachichas. Olha só que bonitinha. É aquela da atriz, que ela é de bolinho, né? É o cake. Olha só que bonitinha. Vieram duas que vão direto pra minha coleção. Uma cartela de adesivo, lá, Lovers. Aqui veio também várias e várias canetas, ó. Tutti Frutti é a Sensation. Deixa eu abrir aqui o saquinho pra vocês verem melhor. E pra mim vê melhor também. Olha só! Sensation perfumada azul. Várias canetas da Stedler. É a Fine. Ah, não! Na verdade, essa daqui é a hidrográfica da Stedler. Mas ela é bem fininha também. E aqui uma Sensation de morango vermelha. Olha só! Todas essas cores aqui. Bem bacana também. E aí sim, a gente chega aqui, ó, na parte do papel de seda. Tá vendo? Veio com barbante também, bem colorido. Uma tag. Oba, sua box chegou. Estamos felizes por ter você aqui comigo na primeira edição do clube. Aproveite para tirar muitas fotos e não se esqueça de nos marcar nas redes sociais. Adoraríamos repostar. Aham! E vamos romper aqui o papel de seda. Vamos romper aqui o barbante. Papel de seda. Opa! Acho que veio um durex aqui. Tem que rasgar o papel de seda também. E a nossa primeira visão pós-papel de seda é essa daqui, ó, Brasil. Não está dando para virar muito a caixa, porque senão vai cair tudinho aqui. Mas a visão que a gente tem é essa daqui. E vamos fazer o nosso unboxing, então. Bom, Brasil, já coloquei tudo aqui organizadinho para a gente. Todos esses itens, eles são da box, tá? Então, a gente já começou o unboxing na hora que a gente abriu a caixa. E aí, eu só quis fazer a primeira entrada do papel de seda para vocês verem como que era o desembrulhar. Como a gente sempre faz aqui no canal. Mas agora vamos dar continuidade ao nosso unboxing. Lembrando que o meu plano é o super. Temos aqui esse próximo item, que é um item da... Hum, vamos ver, vamos ver. Da Watt também. O Watt está bombando nessa caixa. E olha só, Brasil, contém amor. Veio amarelo, ó, socorro. E esse daqui é um caderninho de anotações. Olha só, tem essa capa aqui, que é rosinha. Tem o marca página amarelo. E é um caderninho para a gente fazer várias anotações. Todinho da Watt também. Deixa eu já colocar aqui no elastiquinho. Nosso primeiro caderninho da box. Aqui temos Molin, olha só. Caneta A1. Veio em três cores, um blisterzinho completo. Opa, cadê meu estilete aqui para a gente abrir? Olha só, a minha veio na cor roxa, na verde e na rosa. Todas elas vieram com a pontinha protegida, ó. Até caiu a proteçãozinha aqui. Vou mostrar o verde aqui também para vocês, ó. Tá vendo? A pontinha de vinho super protegidinha. Para a gente começar o nosso uso da caneta sem que ela vaze. Ou sem que ela tenha algum risco de, no caminho, sofrer algum dano. Aqui temos um item que, gente, a hora que eu bati o olho eu já achei muito sensacional. Olha isso. Eu não conheço essa marca, acho que é Maquiato, acredito que seja. Não sei se é assim que fala. Mas adorei as estampas das notinhas. Vamos abrir para ver se elas são adesivas. Eu acredito que seja. Ó, Stick Notes. De piquenique. E olha só. Deixa eu ver se é fácil de tirar. Ah, é fácil de tirar. Eu fiquei com receio, hein. Porque às vezes a gente recebe de marca desconhecida. E aí a gente, na hora que vai tirar assim, rasga o de baixo. Mas esse aqui é super fácil de tirar. Sem nenhuma dificuldade. E eu adorei as estampas. Olha isso, Brasil. Todas em cores pastéis. Numa vibe bem piquenique mesmo. Que é como se nomeia aqui. Acho que, acredito eu, que seja essa coleção. Bom, aqui veio um envelope trio. Ah, vamos ver aqui. Gisela, tá escrito. Gente, o que será que vem nesse envelope? Socorro. Acho que eu tirei tudo aqui de dentro. Ah, olha só. Temos aqui um trio de Stick Notes. Para anotar e grudar onde quiser. Bem legal também. Veio esse daqui que é de etc. Com fundo quadriculado. Esse aqui que são de metas. Com vários quadrinhos. Todos em cores pastéis. E aqui um to do list. Bem bacana. Acredito que esse seja um item meio personalizado. Não me parece ser de nenhuma marca que a gente já conhece. Olha só. Já temos aqui bastante coisa. E aqui, para finalizar a nossa box. Olha só. Temos este blocão de mesa. Fenomenal. Da Maquiato também. Gente, eu preciso aprender a falar o nome dessa marca. Porque ela veio bombástica nessa box. E eu adorei os itens que vêm nela. Ai, olha só. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É que essa folha aqui, ela é solta mesmo. Vem aqui, ó. Um papel bem grosso. Um papelão. E aí, um planner de mesa. Para a gente poder sair anotando tudo. Olha só. Vem aqui os pontinhos na lateral. E as linhas coloridas em cores pastéis. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E final de semana. Bem bacana. Vou colocar aqui. Só para a gente pegar a visão da caixa inteira. E aí, a gente já faz esta visão. Para a gente conferir aqui os itens da box. Olha só, Brasil. A nossa caixa. A primeira La Lover saiu. E está assim, ó. Com todos esses itens aqui. Olha só. Bastante item de decoração. Temos aqui um super trio de organização. Com esses Stick Notes. E agora, vamos para o nosso pen test com resenha final. Vem comigo. E aí, Brasil, já pausou o vídeo e foi lá garantir a sua La Lovers com algum cupom? Me conta aí nos comentários. Comecei testando as Sensations. Elas vieram na cor vermelha e na cor azul. Cores super úteis. Agora, a vez da Steadler, que funciona super bem também. Inclusive, é uma ótima caneta para você poder pintar, colorir, para você grifar texto. Como ela tem uma pigmentação muito boa, mas não passa para o outro lado. A gente consegue criar vários efeitos com ela. Inclusive, de pintura e de escrita. Eu não fiz nenhum lettering com ela ainda. Mas, vou testar e já conto para vocês se também ela é muito bacana. Acompanhe conteúdos lá no Amarelo Neão do Insta, para vocês poderem saber mais sobre todos esses itens que vieram. A A1 não decepciona. Ela veio toda protegidinha. E eu adorei as cores que vieram também. Agora, vamos para a nossa resenha final, que o pen test já está acabando. Eu estou louca para falar para vocês sobre essa box. Eu achei uma seleção de apresentação muito boa, entre cores pastéis e cores um pouquinho mais fortes, como as canetas da A1. Adorei que veio itens de organização. Uma boa seleção de canetas. Veio também as borrachinhas, que conversam super bem com as cores da box. E, embora não tenha tido um tema nessa caixinha, eu achei que tudo se conversou de uma maneira bem bacana. Acho que a única coisa que eu mudaria é ter colocado numa caixinha um pouquinho mais personalizadinha, mais durinha. Para ela ter vindo bem intacta. Mas, no geral, todos os produtos vieram protegidos e vieram sem nenhum defeito. Isso já me agrada bastante, porque quando eu vi a caixinha com a amassadinha, eu fiquei com medo de alguma coisa ser danificada. Mas, felizmente, não foi. A seleção está impecável e eu adorei, Brasil. A gente se vê na edição Copa de Papelaria. Um beijo e até mais!